Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Hoje começamos o mês de agosto e vamos entregar as nossas vidas ao Pai e descansar em Teus braços, na certeza de que Ele fará o melhor por nós. E eu quero te pedir que nos ajude a continuar com a obra de Deus, abençoando mais e mais pessoas com a Tua Palavra. Por isso curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 1º de agosto de 2021 e vamos começar o nosso dia orando Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu estou aqui e desejo Te agradecer de todo o meu coração por tudo que tem feito por mim. Todas as vezes que o Senhor entrou na minha vida e me tirou das trevas para me colocar novamente na Tua luz. De tantos problemas e laços de morte, o Senhor me livrou e com o Teu amor me consolou. Ó Pai querido, sou dependente da Tua graça e necessito da Tua misericórdia. Vem em meu auxílio, meu Deus, e me protege com a Tua destra. Afasta-me do inimigo cruel e violento e de toda a arma forjada para me destruir. Ó Espírito Santo de Deus, me permita andar pelos Teus caminhos, pois o Senhor é a força da minha vida e em Ti. Eu deposito toda a minha fé. O Senhor é a minha luz que afasta toda a escuridão ao meu redor. E o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Êxodo no capítulo 33 versículo 13 e diz assim Permita-me conhecer Teus caminhos para que eu Te conheça melhor e continue a contar com Teu favor. Pai querido, em nome de Jesus nós desejamos conhecer os Teus caminhos e assim aprender mais de Ti e conhecer as Suas verdades. Permita-nos entender as Tuas escrituras e poder contar com Teu auxílio nas horas mais difíceis. queremos ser transformados pelo Teu Espírito Santo a fim de sermos tudo aquilo que nos criou para ser. Aumenta a nossa fé em Ti, meu Deus, e fortaleça a nossa confiança no Teu poder. Permita que possamos ouvir a Tua voz e assim podermos desfrutar do conforto da Tua presença. envia a Tua fonte de águas vivas pois sentimos sede das Tuas verdades. Estende a Tua mão sobre nós, meu Pai, e abençoa nossa família. Estrutura o nosso lar e fortalece os casamentos em crise. Sara todas as nossas feridas, meu Pai, tira toda a dor do nosso corpo e da nossa alma. cicatriza as mágoas do nosso coração, arranca o sofrimento do nosso peito e nos ajuda a perdoar todo o mal que nos fizeram e nos traga força para seguirmos em frente. Abastece a nossa mesa, meu Pai, derrama a Tua provisão em nosso lar. Multiplica os nossos frutos, aumenta a nossa colheita e traga sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fatalo ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo e realiza o desejo do seu coração que nesta semana todas as portas de emprego estejam abertas e que todos os caminhos sejam liberados para receber as tuas vitórias. Que o Senhor tire todo impedimento que está atrapalhando o seu sucesso e e restaure todos os seus sonhos e projetos. Que o Senhor entre com a tua providência e derruba por terra com os laços de morte e espinhos venenosos e toda pedra que estiver no teu caminho. Destrói, Senhor, com as setas inflamadas de ódio e de inveja e expulsa as influências malignas que estejam atrapalhando os teus planos de se realizarem. Abençoa, meu Pai, a sua família e manifesta a tua glória. Toca na vida de cada um e renova suas forças. Reconstrói os seus sonhos, restaura sua saúde, resgata tudo aquilo que foi perdido e expulsa os inimigos que tentarem te destruir. Fortalece, meu Deus, as suas fraquezas, restaura o seu ânimo e renova a sua disposição. Derrama a tua sabedoria e traga a inteligência para superar os desafios. Abençoa essa nossa semana, meu Pai, e abra todas as portas e caminhos para a prosperidade, para a tua honra e tua glória. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus todo poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto